A polícia continua em busca de três presos que fugiram hoje da delegacia do bairro da Lapinha, em Salvador. Outros detentos só não escaparam porque uma testemunha viu toda a movimentação dos criminosos e ligou para a delegacia. A fuga aconteceu no início da tarde desta quarta-feira. Alain Michel Marques e Fábio Luiz dos Santos estavam custodiados desde o ano passado na segunda delegacia no bairro da Lapinha. Tiago Serqueira dos Santos foi preso este ano por corte ilegal de armas e tráfico de drogas. Uma testemunha teria visto o momento da fuga e ligou para a delegacia. Eles estavam aqui no pátio tomando um banho de sol quando resolveram fugir por este espaço aqui do teto da delegacia. E como a gente observa, um espaço relativamente pequeno para a passagem deles. Eles forçaram a parte posterior do teto do xadrez, uma rede metálica, e provavelmente com um instrumento contundente, um pau ou um ferro, forçaram essa malha e conseguiram um pequeno buraco, o suficiente de tanto para que empreendesse fuga. A delegacia tinha capacidade para 16 presos, mas no momento haviam 24. A polícia já está nas ruas à procura dos fugitivos. Não só o pessoal do SI e da delegacia, como de outras unidades da Polícia Civil e também da nossa co-irmã, Polícia Militar. E até o grupamento GRAE, aquele grupamento aéreo, também está fazendo a fiscalização da área e fatalmente nós vamos chegar a esses elementos. Nesta quinta-feira, o sol aparece com mais força e faz calor em quase todo o estado. Mas o tempo fica abafado, a nebulosidade aumenta e há possibilidade de pancadas rápidas de chuva no decorrer do dia. Veja a previsão para amanhã. Em Salvador, sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite, com o céu aberto. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 31 graus. Em Lençóis, na Chapada Diamantina, sol e aumento da nebulosidade pela manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 19 e 33 graus. Em Itacaré, no litoral sul, sol entre nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia. Temperaturas entre 23 e 30 graus. Em Anagé, no sudoeste, dia ensolarado e céu aberto. A mínima é de 20 e a máxima de 33 graus. Em Correntina, na região oeste, predomínio de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde. A mínima fica em 21 e a máxima chega aos 34 graus. A maré vai estar alta às 5 e 47 da manhã. Às 11 e 38, o maré baixa. Cheia novamente às 5 e 56 da tarde e baixa às 11 e 58 da noite. E agora o assunto é futebol. O Bahia entra em campo daqui a pouco contra o Juazeirense em busca da primeira vitória no campeonato. Quem traz as informações ao vivo, direto do estádio de Ipituassu, é a repórter Lara Cavalcante. Boa noite, Lara. Como está a movimentação por aí? Boa noite, Juca. Muito boa noite a todos. Olha, Juca, a movimentação começa a melhorar agora. Afinal de contas, a expectativa não é de casa cheia, porque o Bahia ainda não venceu, ainda não deu alegria para o torcedor nesse início de campeonato. E uma curiosidade é que hoje, exatamente hoje, completam três anos e que o estádio Roberto Santos, mais conhecido como estádio de Ipituassu, foi reinaugurado. Reinaugurado. Exatamente nesse dia, o Bahia enfrentou o Ipitanga aqui e ganhou, viu, de 4 a 0. Essa goleada é o que o torcedor espera hoje nesse jogo contra o Juazeirense, logo mais às 8h30 da noite. E por conta dessa má fase do Bahia nesse início de campeonato, o técnico, já o Santana, mudou completamente o time. Foram seis substituições no último treino e mudou também o esquema tático, agora com três volantes. E o provável time é Marcelo Lomba no gol, Gabriel, Rafael Donato, Tite Helder, Fabinho Fael, Dionis, Jefferson e lá na frente, Lulinha e Souza. Lembrando que o Bahia tem apenas um ponto, é o nono colocado e o Juazeirense tem quatro pontos, vem numa situação bem diferente, é o terceiro colocado. E olha, já que o torcedor do Bahia mesmo não compareceu muito aqui hoje, a gente vê que a expectativa não é de casa cheia. Olha só quem compareceu aqui, ó. Essa torcida, Juca e Carol, veio dos Estados Unidos. São turistas que provavelmente estão curtindo aqui o verão de Salvador e vieram aqui comemorar e torcer para o Bahia. Eles que gostam de futebol também, afinal de contas, eles querem ver hoje muitos gols. Eles conversaram comigo mais cedo e realmente, olha aí a animação deles, vamos curtir um pouquinho. Bahia! 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 Pois é, Carol e Juca, e é nesse ritmo de muita animação que a gente espera hoje o primeiro triunfo do Bahia no Campeonato Baiano deste ano. Voltamos com vocês aí no estúdio, sentiram a vibração? Bahia! 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 Sentimos sim a vibração, viu Lara? Muito obrigada aí pela sua participação. E além de Bahia e Juazeirense, a terceira rodada do Campeonato Baiano vai ter bola rolando em outras cinco partidas. O Serrano vai à Feira de Santana enfrentar o Fluminense. Em Senhor do Bom Fim, Feirense e Camassari fazem um confronto de duas das equipes que ainda não venceram no campeonato. Em Itabuna, o time da casa vai ter a missão de segurar o líder Bahia de Feira. O Juazeiro pega o Atlético tentando se recuperar da goleada sofrida no Barradão. Estes jogos começam às oito e meia da noite. Às dez, o Vitória da Conquista recebe o Vitória. No próximo bloco, você vai conhecer os nove candidatos a Rei Momo do Carnaval de Salvador. E ainda, violência, parentes de jovem morto a tiros acusam polícia civil pelo crime. Agora você vê imagens ao vivo do estádio de Pituassu, onde o torcedor tricolor está aí bastante confiante pela conquista do Bahia. Nesses primeiros três pontos contra o Juazeiro, nessa terceira rodada do Campeonato Baiano. Agora, oito horas, quinze minutos, o Bahia Record volta já.